Fala aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Uzi, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sky Factory Estamos aqui hoje pra iniciar mais um episódio Sim, o Guizão não tá aqui porque eu tô gravando esse episódio logo em seguida do outro E meus amigos, hoje vai ser o episódio que a gente vai conseguir finalmente ter a habilidade de voar, galera Isso porque no episódio anterior nós fizemos uma pequena farmzinha de Wither Skeleton Conseguimos pegar aqui a cabeça de Wither e também o nosso Drop of Evil Olha só, vamos precisar aqui fazer pelo menos aí uns dois Golden Laço, galera Deixa eu aproveitar aqui e ver como é que tá a conversão de semente aqui da nossa máquina Ah, olha só, hein? Já converteu quase todos os nossos Quartz a Riché de Iron Mas ainda assim tem muita semente pra converter Certo, será que tem que craftar isso aqui na Crafting Trables? Crafting Trables, rapaz, é isso mesmo Beleza, temos aqui já os nossos dois Golden Laço Nosso próximo passo agora é fazer a seguinte coisa, galera Um dos Golden Laço vai ter que ter um Morcego E o outro vai ter que ter um Gash Só que nesse caso vai ser um Golden Laço do Mal Vamos lá, vou pegar aqui agora um Drop do Mal Pra poder começar a fazer aqui o nosso Golden Laço do Mal, né? É um Golden Laço maligno E pessoal, o esquema agora é o seguinte Olha só, tem duas táticas da gente conseguir pegar um Gash Ou a gente pega um Gash lá no Nether Ou a gente converte uma Lula Pra poder fazer ela virar um Gash Utilizando aqui a nossa Água de Bruxa A questão é, pra poder utilizar a Lula, galera A gente vai ter que pegar e fazer uma pequena farmzinha de Lula aqui no Sky Factory O que eu acho que talvez seja um pouco complicado Eu fico pensando, se a gente pegar aqui dois baldes de água E jogar aqui no Void Será que tem uma grande chance de spawnar a Lula aqui, galera? Velho, eu suspeito muito que isso aqui vai dar certo Mas pra dar certo, a gente vai ter que ver a Lula nascendo Pular lá embaixo e catar ela com um Golden Laço, mano Vou tentar fazer o seguinte, velho Vou descer aqui embaixo Caraca, mano, já nasceu uma aqui Que isso, mano Perdi a Lula, que leseira, mano Olha lá, mas... Eita, rapaz, tá chovendo Lula Peguei Ah, mano, eu sou muito profissional Como eu não tenho spawn de Lula pra poder afetar a eficiência Mano, isso aqui virou uma farm muito louca Meus amigos Agora é a parte mais complexa de todas Que é colocar uma Água de Wither Colocar a Lula na Água E ela vai virar um Ghast Nesse exato momento temos que pegar o Ghast Com Curse de Lula Só lembrando que o Ghast tem que tomar muito dano E ficar próximo de morrer, galera Olha só, pra poder fazer isso Eu vou fazer uma pequena plataforma aqui, ó Vou fechar aqui Vamos lá, galera Agora é a hora Vou colocar aqui a Água de Wither Vamos lá Já fechar ali em cima pro Ghast não sair voando Até porque a gente não quer tomar uma gerbiraca, né? 2, 3 e... Coloquei Dá uma porrada nele 1 Ó, tá subindo, hein? Vai lá, vagabundo 3, 4, 5 6 Peguei, não Vai me vencer Peguei Ah, maluco, consegui pegar o Ghast Em compensação, ele quebrou O que que ele quebrou aqui? Quebrou um bloco só E... Vamos remover essa lezer agora Beleza O próximo mob que nós temos que pegar é um morcego E o morcego é muito fácil Por quê? Essa batbag Ela sempre dá pra gente um ovo de um morcego Até porque tem muito morcego morrendo aqui E, cara, pra pegar um morcego Eu acho que vamos ter que usar uma tática muito louca pra ele não fugir, ó Deixa isso, ó Peguei, peguei Já era, pronto Agora é só vir aqui no nosso PC Apertar no Wonder Ring E jogar tudo aqui pra dentro da work Tem que fazer mais outro ano Que posso? Eita Nossa Eita Palma Tem mais Caraca, já Tem um anel de peito Nossa, rapaz Aí começou a fazer bagulho Aí começou a virar festa Show Fizemos aqui já o anel de galinha E lá vamos nós pegar mais um pouco de lula Nesse caso vamos precisar de quatro lulas mortas e uma viva Então vamos matar essa aqui Torcer pra que pegue mais tinta do que o nosso Ah, pegamos três, cara Boa, agora faltam só mais duas lulas Estamos aqui de volta, galera Agora é só vir aqui agora e craftar aqui o nosso Ring of the Flying Squid E finalmente temos agora todos os materiais pra poder fazer aqui a nossa Under Ring Galera, finalmente estamos aqui já com o nosso anel de voo Basicamente com isso aqui a gente vai estar conseguindo voar Só que não, galera Existe uma outra parada que é o seguinte, pessoal Esse anel aqui, ele é um anel que usa energia Mas não é uma energia qualquer É uma energia que se chama Grid Olha só, se eu usar o anel, cara Vocês podem ver que eu não consigo voar de jeito nenhum Aperto espaço, espaço, espaço Não consigo voar Isso porque o nosso mapa tem que ter uma geração de energia universal Que se chama Grid Pra poder gerar essas energias Nós podemos usar aqui algumas coisas Como geração de energia de Grid Através de água Através de vento Com força manual Com lava Com fogo E mais outros tipos de bloco Nesse caso, a energia gerada através da água É bem maior do que as outras opções Então com isso nós temos que fazer vários desse Water Mill Pra poder conseguir atingir o mínimo de Grid necessário Pra gente poder conseguir voar Pra poder fazer isso Vamos utilizar aqui vários materiais E dentre eles vamos precisar fazer esse Ressonator, pessoal Olha só Pra poder fazer o Ressonator Aparentemente é muito fácil, né? É, simplesão Certo, finalmente conseguimos aqui já fazer o nosso Ressonator Só que é claro, pra ele funcionar Vai precisar de um Grid Então acho que a maneira mais fácil de fazer essa energia, cara É utilizar o Grid Manual, ó Nesse caso nós vamos utilizar aqui esse Manual Mill Que é bem fácil de fazer também Já vou fazer vários desse aqui, mano Que vai usar muito, né? Aparentemente Aí, minha gente Fizemos aqui um Manual Mill Agora colocando esse Manual Mill aqui em cima E clicando nele A gente vai conseguir estar gerando a energia de Grid Manual Então vamos ter que colocar agora Pony Shedstone Pra poder gerar aquele bloco negro Que é esse aqui, ó Tá, bora botar aqui essa câmbio pra cozinhar Enquanto isso, bora girar aqui o nosso Grid Pessoal, conseguimos já fazer a nossa primeira pedra de Stony Bird Vou deixar o jogo aí ficar aqui rodando Enquanto vai fabricando as outras pedras Vejo vocês logo em breve Pessoal, estamos aqui de volta Vamos agora começar a craftar aqui Os nossos sisteminha de geração através de água Vamos lá Vamos começar primeiramente quebrando aqui vários Ender Shards Agora vamos fazer aqui vários Ressonante Crystal Bora lá Por fim, vamos precisar de vários Ressonante Gear Acabou a tocha, mano Fazer um pack de tocha agora nesse trem aqui E se não me engano, juntando isso tudo Vamos conseguir fazer aqui o nosso Water Mill Cara, deu pra fazer um Joga tudo aqui dentro Agora vem, clicou, clicou, já era Um, dois, três, quatro, cinco Caraca, fiz mais do que precisar, mano Meu Deus, sabe disso tudo, né, mano? Pessoal, estamos aqui já com todos os materiais em mão E como que funciona esse Water Mill Galera, esse gerador de energia aqui Ele é muito estranho Por quê? Porque você não precisa ligar ele em nada Ele gera energia basicamente pro mapa todo, pessoal Então assim, não importa onde a gente fizer ele Ele vai funcionar de qualquer forma A gente só precisa bater a meta de energia, certo? Então como a água faz muito barulho Eu tô pensando em fazer isso aqui escondido aqui embaixo Só pra evitar de ficar uma parada exposta, né? Tá, porque isso aqui vai ficar horrível, mano Tá, bora aqui então fazer um chão grandão aqui Pra gente poder começar a fazer esse nosso gerador de energia Vamos lá Beleza, já fizemos aqui a nossa plataforma Olha só pra vocês verem o tanto que esse sistema aqui É um sistema muito estranho A gente vai colocar aqui uma fonte de água em cada canto, certo? E pra poder gerar essa energia Só vai funcionar onde tem correnteza de água Ou seja, por exemplo, aqui no meio Em cada canto, galera Vocês podem ver que ali no canto, ó Tá aumentando a quantidade de energia produzida Por causa dessas correntinhas de água, né? A correnteza bate aqui e gera a energia Nesse caso, conseguimos pegar ali, ó 68 de GP, pessoal A gente pode aumentar isso aqui? Podemos Utilizando mais área com água, enfim Como tem quatro sobrando aqui Eu acho que vale a pena a gente dar uma mexida nisso aqui E colocar mais geração de água, tá ligado? Tipo assim, a gente vem aqui, ó Abre um espaço pra cá Quebra ali Tá, colocando aqui, mano Acho que já tá mais que o suficiente Vamos conseguir produzir pelo menos ali Uns 100 pontos de grid power Caraca, velho Ó, 104 Tá, é sobrando energia aqui, galera Agora vamos remover essa plataforma Que a gente não vai mais precisar acessar aquela parte dali E, meus amigos De acordo com o nosso cálculo O nosso anel de voo já está com toda a energia E se nós apertarmos agora espaço duas vezes A gente vai voar, galera Que nem o mod criativo, mano Velho, olha isso aqui, mano A gente tá voando igual no criativo Não precisa nem estar com o que na mão, velho A gente pode tirar, ó Colocar aqui no canto do inventário aqui Olha só Coloca no inventário ali, mano A gente sai voando que nem o criativo A energia, ela nunca acaba Então podemos dizer, galera Que a gente tá agora OP, velho Agora isso aqui tá bom, galera Tá ótimo A gente finalmente agora pode vir aqui debaixo da nossa ilha Ver como é que é o esquema Ajustar tudo sem nenhuma preocupação Mano, esse mod pack é muito doido, galera Que que é isso, mano? Vamos vir aqui no nosso livrinho Olha só Aprendemos a habilidade de voar Beleza Bora agora viajar pro Nether Mano, agora que eu tô com esse negócio de voo aqui Eu quero ir lá no Nether ver o que que vai rolar, galera Bora lá Aí, pessoal Tamo aqui no Nether Como eu disse pra vocês A energia serve pro mapa inteiro Ou seja Podemos vai despreocupado agora, hein Vamos lá, vamos lá Vamos seguir reto aqui Pra gente conseguir finalmente encontrar aí Uma torre, na verdade Um castelo do Nether Porque é lá que a gente vai encontrar várias coisas legais Como mob spawners De blaze E outras paradas, véi Mano, mano Chegamos aqui no castelo do The End Quer dizer, do Nether Caraca, mano Cheio de mob aqui Inclusive tem até o inter-esqueleton Tá pra lá, pra cá Pazar, hein Ai Tamo atingido Olha só Nosso próximo passo, cara É roubar esse mob spawner Será que eu consigo pegar com essa parada aqui, véi? Não sei, mano Pera aí Tá falando aqui, ó Use o transportador Pra levar 5 mob spawners de blaze pra casa Mas isso aqui é um transportador, cara Pera lá Tem como sim pegar isso aqui? Eu não tô sabendo, ó Será que tem esse diamante mesmo? Eu não tô sabendo Bora voltar Como a gente tem muito diamante agora, véi Eu criei armadura de diamante Chega de tomar paulada de blaze Já era Show Bora fazer aqui, então Nosso diamante Chat transposer Eu acho que é só com ele Que a gente consegue pegar E levar o mob spawner Então é isso aí, minha gente Bora voltar pro Nether Peguei o mob spawner Caraca Acontei o diamante mesmo, véi Caraca Bora levar pro mapa Bora levar pro mapa Nossa, mano Pera aí Onde é que eu vou botar a stream lá? Eita, mano Se eu botar a stream lá Vai pegar fogo em tudo Olha, eu vou considerar, cara Que essa nuvem aqui Temporalmente Seja a minha casa, tá ligado? Pra ainda dar pra botar Aqui, ó Vou botar aqui, ó Eu vou trazer os mob spawner pra cá Pra gente poder completar a quest Porque ali é minha casa Mas minha casa não é nerd, tá ligado? Inclusive eu vou até marcar aqui, ó Aê, garoto Bora lá, bora lá, bora lá Mais um mob spawner Peguei Quer dizer Peguei não Aê Peguei Mais um Boa Aê, cadê o próximo mob spawner? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei, já era Sai fora, Lazário Vai embora, seu blazer da aranha Falou pra vocês Aê, pessoal Tamo aqui já com os nossos cinco Eita, véi Tamo aqui já com os nossos cinco mob spawner Sai fora, véi Bora voltar pra casa, mano Porque já cumpriu a nossa meta Agora tenho que dormir Porque amanhã já é um longo dia de trabalho Ah, é, mano Esqueci dessa quest Viaje para o fundo do Nether com um barco Show Tamo aqui no Nether Já guardei ali meus itens É claro que eu não quero arriscar Não sei por que a gente tem que fazer essa quest Mas tá lá, cara É a quest Tem que montar num barco E pular pro Void Então tá, né Se a quest é morrer Nós morremos Que quest mais besta, mano Não, mas olha na moral, véi É assim Tá, tá, então tá, né, mano Que tem que fazer a quest Beleza Mas, pô Faz uma quest melhor, né, não Tô nem acreditando Que essa quest Pediu pra mim fazer isso Viaja pelo Nether Utilizando o barco Meu Deus Que doideira Meus amigos A parada é a seguinte Eu achei que eu tinha conseguido Finalizar o modo de botânia Mas na verdade Existe mais uma coisa Que nós temos que fazer E essa coisa, pessoal É lutar contra o Boss Gaia Se a gente tiver aqui No nosso livro de quests Vocês vão ver que tem a seguinte coisa Pessoal A Quest Mastery Possui as seguintes etapas Complete o ritual de Gaia E o ritual de Gaia De número 2 E meus amigos Se eu não me engano Gaia é um boss Galera Vamos ter que matar esse boss Mas é claro que isso aqui Vai ficar para o próximo episódio Se você curtiu Esse episódiozinho Já sabe Deixa seu like Compartilhe Vou ficando por aqui Valeu Até mais E fui Agora tem uma coisa pra voar Eu tô no criativo E não tô ao mesmo tempo Caraca, nem dano de que ela tem Rapaz, mano Se tem mal doidão Valeu pra vocês Falou